Isso é Pedro Lucas Tente aí Nem que passe a vida inteira Sei que você não vai conseguir O que há entre a gente Não é fácil de acabar assim Vai ser tentativa, sem vão Tentar Pode apagar do celular nossos momentos bons Como se fosse resolver, mas em seu coração Tem backup da nossa paixão Ainda não inventarão Programa que formate o coração Não Adianta tentar apagar Não vai dar O seu amor sou eu O seu amor sou eu Não adianta tentar apagar Não vai dar O seu amor sou eu O seu amor sou eu O seu amor sou eu Nem que passe a vida inteira Sei que você não vai conseguir O que há entre a gente Não é fácil de acabar assim Vai ser tentativa, sem vão Tentar Pode apagar do celular nossos momentos bons Como se fosse resolver, mas em seu coração Tem backup da nossa paixão Não Ainda não inventarão Ainda não inventarão Programa que formate o coração Não Não Adianta tentar apagar Não vai dar O seu amor sou eu O seu amor sou eu Não adianta tentar apagar Não vai dar O seu amor sou eu O seu amor sou eu Tchau, tchau. Tchau, tchau.